Nenhuma grande história é fantasia, nada é fantasia, Jonathan Black Houve um tempo muito anterior à aurora do universo, em que o infinito dividido em duas províncias, a província das trevas e a província da luz A escuridão era tão governada por uma divindade hedionda, terror, a deusa do caos Essa monstruosidade cósmica era assistida por diversos deuses menores Eles, de remote, morrendo, com sua lâmina negra e controlava a maior parte do extenso vazio Seu opositor era o deus da luz, o resplandescente Iarro Determinada ocasião, Iarro e Terron entraram em guerra Um só deus contra muitos? Para ajudá-lo nesse combate, o reluzente fez nascer os cinco arcanjos Seres de poder fabuloso, que lutaram a seu lado contra os deuses das trevas Iarro e seus arautos venceram o confronto, ao qual nos referimos com batalhas primeiras E lançaram o inferno no caos, os cadáveres de seus inimigos Com o terror derrotado, o Pai Celestial assumiu as duas províncias Comandando tanto a luz quanto as trevas E considerando-se onipotente sobre todas as coisas Invencível, ele teve tempo para iniciar a criação do universo Com o estado, o Altíssimo deu vida aos anjos Todos, todos de uma vez Pozonando o espaço com as legiões celestes Depois produziu uma fagulha de luz E principiou a feitura do cosmo Glossário Sobre a criação A batalha do apocalipse de Eduardo Spor Narração Juliano Tribus A batalha do apocalipse de Eduardo Spor O espírito deste herói Viaja para o futuro Jurado Tente a verdade encontrar A amizade que havia na terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra Existe guerra no mundo celestial Vem em sua tristeza jurado Lute contra essa escuridão O sol nascente O sol nascente Brinde o céu E aquece a terra com seu calor People shining People shining Quero ver brilhar People shining Seus olhos People shooting Quero ver vencer People shooting E o amor Lute com emoção Churaco Churaco Chiva Agora começa a verdadeira batalha Ótimo Vão sentir na pele O verdadeiro poder do soma negro O que é isso? Oh 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estamos juntos outra vez. Shiva, prepare-se. Seu grande touro, você ainda não está pronto como o processor teve. Mesmo envergando o charitinho, você não é páreo para mim. Oh, meu Deus. Fuja. Surato. Não. NOOOOOO!